E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, quero convidar você pra vir comigo agora conhecer o Câmara Shopping. É, porque eu vou estar lá conversando com todos os futuros youtubers, programadores, lá na Colônia Digital. E você vai ver o que aconteceu por lá, né? Mas, antes, eu quero dizer que se você está assistindo pelo IGTV, dá uma viradinha pra ter um aproveitamento maior demais, ficar bem mais confortável. Isso você já sabe, porque você já acompanhou o Orbita Geek, você sabe, né? Mas quem está assistindo pelo YouTube, assiste normal, e agora, vamos lá, que a gente está atrasado. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu estou no Camará, cara, estou na oficina de... Oficina não, na Colônia Digital, pra conversar com a galerinha que está ali, aprendendo a programar pelo Minecraft e também aprendendo a ser YouTuber. E olha só a estrutura, coisa linda, tudo colorido, cheio de livrinhos, pra quem gosta de ler, os meus meninos já estão trabalhando ali, eu vou conversar com alguns deles, vou também, a gente vai bater um papo, né? Bater um papo, né? Pra saber como é essa vida de YouTuber, que tem que se dedicar, que tem que estudar, que não é só trabalhar e gravando, 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 ganhar dinheiro e pronto. Não, tem que saber do que está fazendo. Dar umas diquinhas mesmo, né? Mais diquinhas, pra que essas crianças possam crescer e ficar bem maiores que o Orbita Geek, bem maiores do que esses outros canais, e fazer as coisas continuarem dando certo, né? Na internet ou em qualquer outro veículo de comunicação que venha por aí. Falou? Então vamos lá, vamos conversar, vamos conhecer alguém. Este é o Rafael, que é instrutor aqui da Colônia Digital. Eu gostei do nome Colônia Digital, que é uma colônia de férias pra quem quer entrar no meio digital, né? Justamente. E agora me diz uma coisa. Eu até faço vídeo pro YouTube e tudo mais, mas eu não sei programar nada. Como é difícil, cara? Cara, não é difícil. Dependendo de como você aprender. Nesse caso, se você pode mostrar aqui, ó, no vídeo, a gente programa com blocos e não programação em si. O que é que isso acontece? O que é que isso faz? A gente bota o bloco e o bloco já tem uma função pré-definida. E essa função pré-definida é o próprio código. O código fonte fica por trás desse joguinho que a gente usa pra aprender. Ah, que legal! Aí, nesse caso, você vai aprender a lógica de programação com os blocos pra depois programar o código em si, entendeu? Entendi. Então, quer dizer que até uma pessoa burra como eu, nessa situação, pode aprender. Rapaz, eu falei isso de você. Eu sou burro mesmo. Eu preciso aceitar isso. É uma verdade constante. E fora isso, as oficinas de YouTuber. O que é que você acha que precisa de uma pessoa pra ser YouTuber? Eu quero melhorar como YouTuber. Rapaz, ele tá precisando de você ali pra ensinar. Eu recebendo elogio uma hora dessa, não dá. Então, vamos me ensinar aqui a fazer alguma coisa. O negócio aqui é tão bem estruturado, tão legal, que olha só. Tem os iluminadores. Pra você que tá em casa e quer ser YouTuber também, vem aqui no camarada. Se você não pode, fica ligado. É assim que funciona. Tem iluminação. Isso aqui é um chroma key. Possibilidades infinitas de cenário. Eu tô mais bonito, né? É a iluminação. Então, você tá gostando da oficina? Camará Shopping. Colônia Digital. Quinta a domingo. Pra você aprender um monte de coisa. Desde ser um YouTuber até a programar no Minecraft. E tem uma galerinha aqui, ó. Já trabalhando. Ó, ó, ó. O pessoal aqui. Olha a galerinha aqui, ó. Já trabalhando. Programação. Eu não entendo nada, sabe? Nada. Nada. Eu vou ter que aprender aqui também. Mas, vamos saber o que é que eles estão fazendo. Gente, essa aqui é a Ariane. Tá aprendendo a programar com Minecraft. Aqui, ó. Ó. Você já jogou Minecraft antes? Já. Gosta muito? Eu gosto muito. Gosta muito. Jogamos muito. Sabia que eu não sei jogar nada de Minecraft. Aprender é fácil. É fácil. E aprender programação com Minecraft é fácil. É fácil. Você gosta de programar? O que é que você pensa em fazer assim na área de programação? Um game? Um software? Um aplicativo? Alguma coisa do tipo? Não pensei muito nisso. Não pensou ainda? Não. Mas no negócio agora, só Minecraft pro resto da vida. Exato. Qual a coisa mais legal que você já fez no Minecraft? Eu já construí um castelo. Um castelo inteiro. É bem difícil, né? A minha sobrinha adora Minecraft. E eu não sei jogar nada. Já tentei fazer com ela. Eu vejo ela fazendo e não consigo nada. E aqui, tu tá fazendo o que? Me conta um pouco. Eu tô tentando fazer o meu personagem chegar no diamante e o objetivo, que é o isqueiro. Entendi. Tudo isso através dos códigos de programação? Isso. É, massa. E pra você tá bem fácil, né? Será que eu aprendo? Facinho também? É fácil. Qual que eu aprendo? Eita, olha aí. Então eu vou me arriscar, tá bom? Obrigado. Tchau. 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 Eu tô atrapalhando aqui a concentração dele, do Adonis. Adonis, tu tá aqui programando com Minecraft, cara. Já jogou Minecraft antes? Já. Gosta muito? Já construiu muita coisa lá no mundo do Minecraft? Já. Qual a coisa maior que tu construiu, assim? Uma casa. Uma casa, né? Ela foi no castelo e você foi uma casa. E aí, tá fácil de aprender a programar? Mais ou menos. Precisa de ter algum super poder, assim, pra aprender? Não, né? É facinho, né? E aí? Vai chegar ali. Qual o teu objetivo do teu jogo? Aqui. Me mostra. Conta aqui pra mim. O que é que tu tá fazendo? O que é que tu vai fazer? O objetivo é chegar no diamante e chegar nesse isqueiro aqui. Chegar no diamante e no isqueiro, né? E tudo isso usando os códigos. É. Tá. Então faz aí um pra mim. Vai. Faz uma jogada aí pra mim. Vamos lá. Aí. Tá gravando aqui. E a gente já tá rindo muito. Por quê? Porque eu encontrei essa pessoa. Ela vai se apresentar. Você sabe aqui no AltaGuy que as pessoas mesmo que se apresentam, né? É verdade. Fica com vontade. Diga aí. Blog da Mima, que está aqui no Comédia Digital, na colônia de férias. Olha aí. Pro pessoal que tá em casa, né? Vim aqui aprender a ser youtuber, a programar. Você já tava aqui gravando coisas. A gente já se divertiu pra caramba. Tô pintando, né? Tô pintando, né? É. Já me deu dicas aqui. É verdade. Vai se jogar. Vamos nos jogar também? Uh! Tio, agora eu vou dar o play aqui num canal pra vocês de dois descolados, viu? Vocês vão se ligar aqui. Dei o play. Fala, galera descolado do meu conselho aqui. Quem fala que aí é mais um vídeo junto com o João. Fala, galera descolado do meu conselho aqui. Eu não escutei muito o João, não, mas o Minecraft aí falou. Gostei, gostei, gostei. Gostou, Marcelo? Gostei. Eu sou o terceiro descolado. Fala, caramba, Marcelo. Fala, 5º do meu conselho aqui. Fala, 5º do meu conselho aqui. Gol! Eu quero ser o quarto descolado. Como é que a gente faz pra entrar nos descolados aí no elenco? Tem que mandar o currículo pra quem? Tira aí um pouquinho a tua cabeça do Minecraft pro povo te ver. Tem que falar do canal. É, dá um chauzinho aí agora. Então, galera, a gente pode saber de Minecraft e também vlogs também, porque hoje vai sair um vlog também lá no nosso canal. Então, o resto é com o João, que eu não sei mais o que falar. O resto é com o João. Fala aí, João. Fala aí, João. Ou de casa. Ou que eu falo. Fala, João. Fala aí como é que chega no canal, diz o nome do canal, pede pro pessoal se inscrever, clicar no sininho, compartilhar, curtir, mandar dinheiro. Eita, mandar dinheiro, pode? Pode patrocinar, pode. Pode patrocinar, levantar. Pode. Agora, pra acessar, diga aí. É só escrever no YouTube, os descolados, ir lá e procurar nossa foto meu e de João. João que tá aqui dentro, né? Olha aí o João. Dá um chauzinho, João. Pronto. Vocês dois estão lá. Certo. Eu vou me inscrever, viu? Eu vou dar um like, viu? É retribuído. É. Pronto. Muito obrigado. Olha aí, tá vendo? Né? Pronto. Olha aí. Só eu que fiquei fora desse negócio, né? Mas tudo bem. Eu estou dos bastidores da Colônia Digital. E a nossa amiga aqui, como é teu nome, amiga? Eliane. Eliane tá fazendo o quê? O quê? Você sabe o que é isso? Isso aqui é uma perna, né, Eliane? É, é uma perna. É uma perna. Que vai formar o quê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Andando de costas. Um boneco do Minecraft. Que você vai poder levar pra casa? Não vai, não. Você vai aprender a fazer o seu boneco de Minecraft no jogo, né? Mas você vem aqui no Camará e você descobre tudo. Vem até esse boneco de pertinho. Agora vamos voltar. Olha só, isso aqui são os bastidores, tá? Olha. Tcharam! Chegou de volta. Eu chamei o Marcelo, desafiei o Marcelo pra andar de... Como é o nome disso mesmo? Isso é Rollerboard. Rollerboard. Aqui no Camará Shopping. Só que ele teve um pequeno problema, né? No último jogo, não foi isso? Eu tô machucado. E não vai poder, aí... Quem vai comigo? É eu! E a gente vai dar essa voltinha agora. Quem é que a gente fala aqui? Olha aí o Overboard. Overboard? Eu sei lá o nome disso. Ela mandou a gente procurar alguém. Eu acho que é ele, não? Não sei. Ela falou pra procurar... Ele. Alguém. Quem é ele? Quem é ele? Quem é que vai acertar a gente? É vídeo. Eu tô com muito medo. Tu tá com medo? Eu tô. Mas não fica, não. Eu só quero ver tu cair. E é, né? Trapaceira. Essa aqui... Como é teu nome? O Endel. O Endel. Esse é o Endel, né? Siga ele no Instagram. Ele é o responsável por nos matar. Mentira. Ele vai ensinar aqui como é que eu uso esse negócio que eu não sei que isso não é. Isso não é de Deus, não. Mas eu vou fazer porque o pessoal do Camará tá trazendo aqui pro pessoal das férias. E tem pirrago conseguindo muito bem, viu? É muito difícil. É, não é fácil. Como é que faz o negócio aí? Só ficar equilibrado em cima dele. A gravidade, né? É, pois é. A gravidade não me ajuda muito não. Mas vamos ver se hoje acontece. Siga o cara no Instagram. Ele quer seguidores. Seguidoras, né? Olha aí. Quer ficar com a mão de cabuleirada. Já tô de capacete. Já tô de proteção aqui. Só falta agora me jogar para o sacrifício. Né? Olha ali o Marcelo ali atrás esperando minha queda. Então, tem que ser proporcional. E agora? Pisa! O Opta Geek vai virar Faustão. Vídeo cacetada, meu! Eu vou... Eu vou... Eu vou... E aí, minha irmã, ele cai em quantos minutos? Sim, sim, quando o menino soltar ali, ele vai cair, Betó. Isto é uma verdadeira figura equilibrada. Que equilíbrio! Deixa eu tentar parar aqui. Deixa eu tentar ir agora para frente, em direção a Martela. Não, amigo, solta! Solta, solta aí um pouquinho, pode soltar. Qualquer coisa eu caio mesmo. Solta! Mas não vai contar o papai. Hã? Vai quebrar essa soma aqui para eu. Não, não, não. Não, não, não. Vou tocar o papai com ele. Não, não, não. Não, não, não. 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 Fala aqui para a lenta verdade. Eu consegui olhar. Tá com medo? Muito. Então cai para a gente ver. Vai lá. Fala aqui para a lenta verdadeira. Fala aqui para a lenta verdadeira. Fala aqui para a lenta verdadeira. Agora vai. Agora vai. Acidente filmado aqui na velha. Eu não quero mais nenhum. Entrando, solta de sair, cara. Essa brincadeira é perigosa. Vai ficar aí preso? Fala aqui para a lenta verdadeira. Eu quero mais nenhuma. Vai! Vou sair. Desculpe. Fala aqui para a lenta verdadeira. Fala. Eu quero mais nenhumyers. Eu quero mais nenhumеров para a lenta verdadeira. Eu quero mais nenhum shelves. Ai, Jesus, isso é muito difícil, mano. Sobrevivi a um pole play one. E agora, vamos embora que é muito difícil esse negócio, mano.